Produção DJ W Você é louco, cachorreira Uau, uau, dança com a Pepeca batendo no peso, no peso, no peso, no pau Uau, uau, dança com a Pepeca batendo no pau A novinha experiente bate a bate a bate a bate a pepeca no pau Uau, uau, dança com a Pepeca batendo no pau Uau, uau, dança com a Pepeca batendo no peso, no peso, no peso, no pau Uau, uau, dança com a Pepeca batendo no pau Uau, dança com a Pepeca batendo no peso, 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 no Pepeca batendo no peso, no peso, no peso, no peso no pau Uau, uau, dança com a Pepeca batendo no pau A novinha experiente, pacha, pacha, pacha